E hoje foi o primeiro dia de aula, aula depois que a Prefeitura de Londrina liberou crianças com até 12 anos de usar máscaras, seguindo o decreto do Estado. Mesmo com a flexibilização, boa parte dos estudantes na rede municipal continua usando a proteção. Ainda é novidade, no segundo dia de flexibilização, a maioria continua usando a máscara. Na escola municipal Norman Prochet, por exemplo, as crianças não deixam de lado, mesmo na hora da educação física. Deixou de ser obrigação e virou hábito. Poucos alunos ficam sem. Foi escolha minha porque, tipo, eu não gostava muito de usar máscara. Não estou preocupada muito porque é o governo que falou. A Maria Beatriz ainda tem medo da Covid, até porque ela, os pais e o irmão enfrentaram a doença. A aluna não esquece as dores de cabeça. Ai, que eu não quero pegar Covid de novo. Tive muita dor de cabeça. Quando o meu irmão falava, eu estava muito doendo a dor de cabeça. Basta uma olhada nas salas de aula para constatar. Ela não é a única a ter medo de retirar a máscara. Eu quero ficar mais protegido. Eu não quero pegar Covid, nunca quero pegar. Então eu vou ficar protegido. Mesmo assim, eu posso tirar máscara, caso do negócio que dá escola, mas eu não vou tirar, porque pode ser que tenha pessoa aqui com Covid. Eu nunca peguei Covid, eu nunca quero pegar. E também eu estou querendo a doença caber logo, para todo mundo ficar bem e ninguém mais morrer nessa Covid. É importante ainda usar máscara, porque eu acho que a gente tem que se proteger, né, do Covid. E enquanto ainda tiver pandemia e o Covid ainda surgir, eu quero usar máscara. Como o decreto do governo do estado não fala especificamente sobre o ambiente escolar, fica valendo então a regra geral. Ou seja, o uso da máscara passa a ser opcional para crianças de até 12 anos, mesmo dentro da sala de aula. A decisão é individual. A gente respeita. Essa é a palavra de ordem em relação às crianças nas escolas. A gente, até os adultos, a gente às vezes vê adultos na rua usando máscara, mas está liberado em ambientes abertos. Porque as pessoas estão fazendo opções. A secretária reforça que o uso da máscara foi importante para fazer da escola um ambiente seguro. Esse é considerado um período de transição. Não é ainda a volta à normalidade. Todos os protocolos estão sendo seguidos. A limpeza, o álcool gel, o álcool líquido, que eu espero, sinceramente, que nunca mais acabe. Essa questão de lavar sempre as mãos, da higienização, do espaço, isso continua reforçado durante todo o tempo. O que não existe mais é a obrigatoriedade da máscara para as crianças até 12 anos. Obrigado.